É galera, eu sei que o vídeo ficou uma bosta aí, mano, vocês vão ver aí, mas sério, me perdoa aí, por favor, eu tô carente, deixa um like aí, por favor, o Lula tá pedindo, o Lula é uma pessoa muito importante, por favor, por favor, e aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um gameplay tutorial, vamos jogar Five Nights at Freddy's 6, eu já tenho uma conquista aqui, olha só que conquista, bonita, vamos fazer um novo jogo aqui, e eu estou com a presença de uma pessoa que é muito chata, eu não gosto dessa pessoa, ela tá aqui, fala aí. Não vai falar nada não, gente. Que isso, meu garoto, deu pra um? Oi pessoal, beleza? É, que legal, né, que legal, vamos começar aí com essa bosta aqui, daí a gente vai, beleza? Olha, olha, vamos pegar um, essa bagaça aqui, vamos pegar também, é, isso aqui eu vou pegar um pratinho, pratinho só, vou pegar um single stage e vou comprar animatrônica. Esse slide animatrônica não tem graça nenhuma, eu sei, é uma bosta, eu vou comprar isso também, e mais se dá pra comprar, dá pra comprar um monte de mais de coisa aqui, ó, eu vou comprar o vigilador, eu desbloqueei uns bagaça aqui, mas tudo bem. É, mas né, não vai dar pra comprar, isso é pobre, uuuhuuu, uuuhuuu, nossa, seu restaurante é o melhor, Calma, tô tendo inveja dele. O restaurante é o melhor restaurante do mundo! Vamo, vamo jogar o balão, vamo, vamo tirar o balão, tá preparado, vai, pede o passo. Uuuh, meu Deus, tá aí, caiu! Calma, esse é o melhor jogo, esse é o jogo mais legal. Melhor jogo! Tá bom, vamo. Melhor. Eu tô virando um game play aqui, eu tô gritando isso no microfone, mas bora. Mano, eu vou dar um finish, na primeira noite não acontece nada, cara. Ah, eu sei, a primeira noite não acontece nada, depende, se a gente hackear o jogo e botar o left. Não, só tipo, né. Vamo lá, vamo lá, vamo lá fazer essa bagagem. Você não hackeou o jogo. Esse palhaço dá medo, cara. Não tem nada mesmo, né, velho. Não tem nada na noite 1, caramba. Order plates. Vai mais rápido! Vamos ver o mochão. Bora! Eu sou um bosta, gente. O cara tá pedindo aqui pra eu falar, fala que você é um bosta. O cara, mano, o que 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 tá fazendo aí, velho? Tu tá rindo? Eu tô rindo. A hora do salvage é a pior coisa. É porque esse, cara, tá... Não. Deixa que eu te dou as instruções no salvage. Pois é, o salvage é a pior coisa que tem, velho. Na vida, no mundo aqui, na vida. Não, mas, é assim, eu sei uma maneira de passar o salvage, então... Você vai precisar o salvage. A maneira incrível de passar o salvage. A maneira é se ele mexer pouco, cê não dá o taser. Se ele mexer muito, cê dá o taser. Não, filho, eu vou dar o taser se ele mexer. Não, porque aí cê vai ficar só com 100 no final de salvage value. Mas eu não ligo! Olha, gente, meu inglês é muito bom, salvage value. Salvage, salvage. Parece selvagem. Nossa, você é selvagem. É porque... É porque o animatrônico é selvagem. Não, não é. Não? Então por que ele te ataca? É, ele é selvagem, sim. Caramba. Tá, vai logo, demônio. Já foi, eu tô aqui meia hora com o meu moço. Caramba, cara, essa coisa não vai fazer... Calma, deixa eu, por favor, pela primeira vez, te dar instruções no salvage. Vai, se eu levar um susto, eu nunca mais confio em você. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí, ó, nós vamos dar log off aqui. Nós vamos fazer o selvagem, selvagem. Selvagem. Vem! Pronto. Log off e selvagem. Ninguém liga, ninguém liga, ninguém liga. Ninguém liga. Ó o selvagem. Ó o barulinho do selvagem. Selvagem! É, porque Selvagem é top, olha, olha. A chamada que bugou também, né? Porque a internet tem uma bosta. Tô aqui, tô aqui, tô aqui! Tô aqui, tô aqui. Tô, tô aqui, vai. Como é que pula essa bosta aqui? Tinha um skip, né? Lá na ponta do trem. Acho que você não clicou no skip. Sério? Tinha? Tinha. Ah, eu tiro um print desse bicho agora, que eu quero ver se ele vai mexer. Não, cara, eu sei quando ele vai mexer. Lembra daquele dia? Eu já tenho um print aqui. Peguei, o print tá aqui do lado. É... Tá, tá. Tchhhh. Tchhhh. Você sabe qual... eu esqueci o nome do dublador desse cara... é o... 80FU Correira! Correira! Proceeded Salvage! Agora... Vai lá seu bosta, cala a boca aí! Beggin Arial Prons in 3... 2... Vamos logo, vamos logo! Faz o salvage logo! Beggin! Vai! Vai! Que demônio quer não cala a boca aí! Beggin Arial Prons in 3... 2... 1... 2... 1... 2... 1... Selvagem, você é selvagem, você é selvagem... Você é selvagem, você é selvagem... Você é selvagem, selvagem... Ah lá véi, eu acho que já deu... O bagulho... Tá, vê aí! Vê! Mexeu! Ah é, mexeu! Não dá o taser! Não dá! Eu vou dar! Não dá! Não dá! Sim, eu vou dar! Não dá o taser! Sim! Não, calma! Por quê? Vê, ele mexeu muito pouco, pra que que você deu o taser? É porque ele mexeu! Mas você só dá taser quando ele pôr a mão em cima da mesa! Não, é, é, não! Não dá! Dá! Eu já vi gente tomando suspenso disso! A Baby tava lá normal sem fazer movimento! Chega lá e dá susto! Document Results? Document Results? Não, não mexeu! Não, não mexeu! Beggin Arial Prons in 3... 2... 1... 1... Vai logo! Document Results, Arthur! Não mexeu! Não mexeu! Nossa, eu já ia dar um taser aqui, mano! Nossa! Morrer! 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 Não! Eu quero ver você fazer o seu vídeo aqui! Enquanto você vai lá, você não dá o taser! Document Results, Arthur! Document Results, Arthur! Ele mexeu! Não! Dá! O taser! O Mountain Freddy não vale nada! Só vale 5 mil! Ó, só vale 5 mil! Só vale 5 mil! Só vale 500! 3... 2... 1... 3... 2... 1... 4... Esse já é o último áudio! Esse é o último, esse é infinito! Deixa! Não dá! Cara! O Mountain Freddy! O que que é o Mountain Freddy? Ele é um bicho muito feio! Eu só sei disso! Achei que eu não quero fazer a sua! Não, Bobo! Ele é um bicho lindo! Mano, esse é o áudio é infinito mesmo! Como assim? Aê! Document Results! Já volto! Eu vou dar o taser! Aê! Sem donos! Eu já chequei os resultados, filho! Aê! Aê! Que bom! Que bom! Que bom! Aê! De nada, filho! Que bom! É! De nada! filho, de nada. Vamos ver se a gente vai ter processo, acho que não vai ter processo não, que a gente tá com zero de risco. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Selved? Ih! Uhul! Sem processo. Voltei! Olá! Olá! Cara, você pode... Quanto que você ganhou de dinheiro? Eu, eu, eu... Arthur, sem danos, sem danos no bicho. Eu consegui passar. Vá lá, vamos comprar esse Midnight Motorist, motorista doidão. Véi, compra um palco maior, eu sei. Isso que eu fiz. Pô! Eu vou comprar, velho. Vai vir processo? Vai, mas não tomei, não. Mentira, não vou comprar não, velho. É que ele quer death. Ele fala que é death. Cara, vamos fazer o minigame do carro, carro. Vamos fazer o minigame do carro pra mostrar pro gararera. Pra gararera. Galera, vamos mostrar. O minigame do carro é ótimo relativamente fácil. Aí depois a gente faz o Fruit Maze. Cara, o do Fruit Maze é um saco, velho. O do Fruit Maze é um saco, realmente, é muito difícil. Oh, trem chato. Aí eu traduzo, tá? Porque eu sei muito mais inglês que você, então eu vou traduzir as coisas. Ah, sabe. Sei. E foi o Edmund Throne's Founder da Becker. Nossa, velho, esse jogo é horroroso. E eu, eu sou pior. Eu sou pior que eu ser, mano. Hoje o cara começa a me zoar porque eu sou nível 1 no estilo. Os carros deviam vir em uma velocidade, não? Não, velocidade distinta. Distinta? Diferente, então faz. Ah, distinta. No Lovie é extinta. Esse jogo eu sou horroroso. É nessa? Não, é na próxima. Sim. Não, é na próxima. Tu? Mano! Será que é na próxima mesmo? É na próxima. Cê tá na... Cê tá na lap 3, é na lap 4 o troço. É? Cê tem certeza? É absoluta. Absoluta de Jesus Cristo? Absoluta de Jesus Cristo. Eu te disse. É agora, é agora, é agora, é agora. É agora, é agora. É agora. É agora. Vai bater. Minigame. Minigame, Minigame, Aro. Eu quero bater, meu. Eu quero bater, filho. Pra reduzir minha velocidade. É na Grima, Intuita Terra. Mano, ainda é lá na frente, mas... Isso, no, Big Joe! Big your choice now! Uhu! Aí! 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 Pronto. Você sabe o lugar secreto que tem nesse minigame? Eu sei, eu vou ir lá É, entra num lugar secreto pra mostrar pra galera Para, mano Para É aqui, né? Nessa virada É, não, não é É nessa sim, é nessa sim Isso, só que aí você vai tentar É ali, viu? O que que é isso? É um buracão É um buracão, filho E por que que... Depois você não consegue subir Ó, ainda tá uma musiquinha legal Bora no Juniors Bora no Juniors O que que tem aí? Vamos lá, você sabe que você não pode tá aqui É, não Torne isso mais difícil do que já tá Se vocês quiserem ler isso aí Vocês pausam o vídeo, viu? Eu já traduzi pra isso Eu já traduzi pros que, sim Não, você viu no vídeo dos caras lá a tradução? Você não tem... Não, mas eu li isso Você não tem em mente pra traduzir, né? Vai parar a música Parou a música, filho Parou, parou a música Parou a música, tá bom Parou a música, ficou tenso, ficou tenso, filho Oh, meu, parou a música, meu Oh, my God, tem terror, terror Terror, gente, terror Minha opinião, esse carinho amarelo é o William Afton Também acho Bora entrar E aí, quando você entra... Pra mim, esse minigame se passa antes da mordida de 83 É, porque esse bichinho aqui, ele é bugadão, né? Agora começa a ilusão de ótica, mano Tá vendo essas linhas? Essas linhas do minigame, então Isso é uma ilusão de ótica I told you to close your door This is my house and they can't ignore me like that Eu não sou horrível no inglês assim, não, tá? Eu sou melhor, só avisando Open the door Vamos, filho Bora Abre a porta, Michael Encontro uma maneira Do lado de fora Bora, então, filho Bora, bora, bora Bora lá Bora, pelo lado de fora Bora, bora Vamos, bora pelo lado de fora Bora, pelo lado de fora Olha isso, velho What? Esse bicho é doido mesmo E o maluco tá pra casa Bora lá, bora lá É, chamada deu de novo pro Breno Dessa vez não sou eu, né? Ó a pegada do animatronic, cara Ó meu Deus Vamos, vamos parar cá Ele fugiu pra aquele lugar de novo Ele vai se desculpar quando ele chegar aqui de volta Vamos lá Eu vou pegar um animatronic aqui pra gente ter completo, né? Vou pegar o palco Vou pegar o Mr. Ken Não, o Ken Não, o Ken já tava Vou pegar o... O Pinstin Olha, olha a dobrinha Essa aqui é a dobrinha, filho Dobrinha dos animatronic bugado E aí galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês não gostaram mesmo não Porque eu não sei fazer vídeo Fica uma bosta mesmo É isso aí, filho É, só faço é porque É, só faço porque Eu não ligo não, filho Eu sou uma bosta mesmo Tchau Já sabe do recado aí Tchau Tchau